Ele quer sucesso em todo o Brasil Pisadinha pro Vaqueiro 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 Seus servidores arquivados a dois bens Sou a vontade de gostar Olha se sua recaída Seus servidores arquivados a dois bens Sou a vontade de gostar O TNT conhece E olha a pisadinha do vaqueiro negronou Avisei que o vaqueira cansa Quando eu chego Olha a pisadinha do vaqueiro negronou A pisadinha do vaqueiro Sim, sim, assim Já são cinco da manhã, não dormi Bonita, bonita Nem eu Tá se brigando a bebida Tá falando pra gente Às vezes um laço e não me esqueceu Não tem eu Nem eu Nem eu Seu servidores arquivados a dois bens